É meus amigos, eu demorei pra voltar a falar de Godzilla Singular Point. Há alguns meses atrás eu trouxe um vídeo com minhas primeiras impressões sobre o anime, eu tinha gostado muito dos dois primeiros episódios. E aí eu terminei a série, só que eu tava muito, turma, muito hypado. E obviamente eu não gostei do resultado final, mas eu não tinha achado ruim, só não era o que eu tava esperando. Mas uma coisa eu tinha gostado ali naquela série, que era o novo Godzilla, que em muitos aspectos lembra o icônico Shin Godzilla, uma das mais amadas versões do Rei dos Monstros, e que a propósito é uma das minhas versões favoritas. E aí, passado alguns meses, eu resolvi dar mais uma chance, eu reassisti Godzilla Singular Point tudo de novo. Só que dessa vez eu fui pesquisando os mínimos detalhes enquanto eu tava acompanhando os episódios. E aí eu entendi que a obra possui uma mensagem e metalinguagem muito interessante. E esse tipo de abordagem é algo que já vimos na franquia várias vezes. Mas calma que eu chego lá. E assistindo novamente, sem todo aquele hype, com o pé no chão, eu percebi que o anime realmente é bom, e eu vou provar. Só que, claro, nem tudo são flores. Pois apesar dos muitos pontos positivos, ele também tem muitos negativos. E eu vou falar um pouco disso tudo nessa série de dois vídeos. E nesse primeiro vídeo que vocês estão vendo, eu trago a história, biologia, poderes e habilidades do Godzilla Ultima. E no segundo vídeo eu vou explicar tudo sobre a singularidade, e o que podemos esperar do anime no futuro, e também explicar o final do anime. Inclusive vou comentar sobre o pós-crédito. Então se querem saber tudo sobre Godzilla Singular Point, deixem o like no vídeo e venham comigo. Eu sou o Johnny e esse é o canal Misterium TV. E aí, turma dos mistérios, tudo bem com vocês? Godzilla Singular Point é o novo anime do Godzilla lançado pela Netflix, que diferente dos filmes em animação, também lançados no Netflix, resolveu fazer uma abordagem mais típica de animes japoneses, misturando ficção científica, ação, aventura, drama e investigação. Só que deram foco demais no drama e na investigação, deixando muito, mas muito, o Godzilla de lado. Gente, trata-se de um anime de Godzilla quase sem o Godzilla. Só que entendam que esse anime não é apenas sobre o Godzilla. E sim, é muito legal que o anime tem o Jet Jaguar e vários Kaijus. E nisso o anime brilha. Pois temos muitas batalhas do Jet Jaguar, dos protagonistas e do próprio exército, lutando contra vários monstros diferentes. Essa parte eu gostei muito. E foi aí que eu entendi que por mais que seja um anime com Godzilla no nome, ele é mais do que isso. Pois retrata em sua história um evento apocalíptico com os Kaijus tentando dominar o mundo. E entre os personagens protagonistas humanos, eles são até carismáticos. Principalmente o engenheiro Uyun Arikawa e a estudante Meikamino. Mas olha só, não sei se é só comigo que aconteceu isso, mas é tanto foco nos protagonistas e deixando o Godzilla de lado, que eu comecei a ter antipatia por esses personagens algumas vezes. Não que eu não goste deles, goste muito. Mas teve hora que eu fiquei pistola, principalmente da primeira vez que eu assisti. É óbvio que os produtores queriam fazer um ar de mistério sobre o surgimento do Godzilla. Pois aquele é uma figura apocalíptica, representando o fim do mundo. O que de fato é insano e tem sim um impacto no anime como um todo. Sim, claro, muito legal. Mas perderam o timing de tanto que seguraram o Rei dos Monstros, deixando a batalha pro final. Não que o Godzilla aparece só no final. Em determinado episódio ele vai surgir. Só que de uma forma primária. E daí ele vai evoluindo, até finalmente se transformar no poderoso e imponente monstro apocalíptico. E falando em Godzilla, vamos apresentar cada uma de suas quatro formas e todos os seus poderes e habilidades. Como já tinha comentado, turma, esse Godzilla tem muitas semelhanças com o Shin. Inclusive, assim como ele, ele tem várias transformações. Godzilla Aquatilis, Amfibia, Terrestris e Ultima. E para explicar a história desse Kaiju, primeiro tenho que explicar a singularidade ou o ponto singular. E tudo isso você vai entender melhor na parte 2. Mas resumindo agora pra vocês, Godzilla é um monstro vindo de outra dimensão ou de algum ponto desconhecido no tempo. E junto com ele vem milhares de outras espécies de Kaijus. Juntamente com um misterioso pó vermelho. Que tem a função de terraformar a terra, para que esses novos habitantes monstruosos possam dominá-la e habitá-la. Sendo Godzilla o senhor absoluto desses monstros e desse novo mundo. E a primeira vez que vemos ele vivo no anime, é no final do terceiro episódio, com sua primeira forma, Godzilla Aquatilis. Nessa forma, o Rei dos Monstros se assemelha a um réptil aquático, como o Mosasauro, por exemplo. Mas com uma aparência bem mais monstruosa. Ele caça e se alimenta de outros Kaijus e animais que ele vê pela frente. E a história continua até que ele se dirige para a costa e sofre a primeira transformação, evoluindo para a forma anfíbia. Mantendo boa parte da forma aquática, mas com alguns traços mais terrestres. E passado o pouco tempo que ele estava em terra, o Kaiju que estava rodeado de pó vermelho, usa um tipo de ar quente saído de sua boca, e incendeia e explode tudo à sua volta, inclusive o pó vermelho, que cristaliza todo o Godzilla, deixando-o dentro de uma crisálida. E quando a metamorfose se completa, sai então da crisálida de cristal, a versão terrestres do Godzilla. E já nessa evolução, ele se assemelha um pouco à sua forma clássica, ou seja, um enorme dinossauro monstruoso. E essa versão, turma, apresenta uma grande evolução em seu poder, e também em resistência. Inclusive, nessa forma, ele já pode utilizar seu poderoso feixe atômico. E é muito legal ver ele brigando e se alimentando de Kaijus enormes, não sofrendo nenhum arranhão deles. E então, no final do anime, Godzilla evolui para sua forma final. Que forma surpreendente, turma. Um monstro colossal, do tamanho de arranha-céis. Nessa forma, ele se parece com o Shin Godzilla, só que mais tenebroso. Com escamas negras, placas dorsais enormes em sua coluna, e muitas fileiras de dentes em sua boca. Inclusive, com presas enormes saindo dela. Seu feixe atômico é ainda mais poderoso, e ele é praticamente indestrutível. A criatura mais forte do planeta, naquele momento do anime. E toda vez que ele aparece, ele rouba a cena. E nos faz desejar por uma grande batalha, que obviamente vai acontecer. E sim, é muito divertida, porém curta. Eu só espero que na próxima temporada, eles consertem esses erros, e nos apresentem batalhas épicas e dignas. Mas agora que vocês sabem tudo isso, qual a origem de tudo? O que é o ponto singular? Como que um monstro indestrutível foi derrotado? E o que esperar da segunda temporada? Tudo isso você confere na segunda parte do vídeo. E se você gostou desse vídeo, meus amigos, deixa um like aqui no vídeo. Assim você ajuda o canal a ter mais engajamento, a ter mais view, ajuda o canal a crescer. E aproveite e deixe seu comentário. Comenta aí o que você achou do Godzilla Última. E também dele ser parecido com o Shin Godzilla. E se você é novo por aqui, eu te convido pra se inscrever no canal. Desejo tudo de bom e de melhor a todos vocês. Um forte abraço, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, turma!